Olá, no momento com Emmanuel de hoje vamos falar sobre o livro Religião dos Espíritos titulado Pureza, capítulo 11, que faz menção a questão 632 do livro dos Espíritos, o bem e o mal, que pergunta, estão sujeitos ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem enquanto pratica o mal? Disse Jesus, vede o que quereis que vos fizessem ou não vos fizessem, tudo se resume nisso, não vos enganareis. Tem também o engano consciente, uma obra de Miramês, a filosofia espírita, espero que vocês acompanhem e falem sobre essa questão aqui do livro dos Espíritos. E no capítulo 11, Pureza, do livro Religião dos Espíritos, reunião pública de 16 de 12 de 59, traz Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no mundo, no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estribaria num poema de excelsa beleza. Muita gente, para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pura. Entretanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira de celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era um merrude inconstante, indigno de maior condição. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos arris em louvor de si mesmo. Entretanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhe braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou, invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe Embaixada Importante. Se purificares, assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiros de lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que viverá fatalmente à luz. E, aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios profundos e puros para exaltar a glória de Deus. Então, pessoal, não esqueçamos que antes de julgarmos alguém, nos coloquemos em seu lugar e não esqueçamos também que estamos sujeitos ao erro, ainda estamos sujeitos ao erro. Quando houver dúvida, pense o que gostaríamos que nos fizessem e aí encontrarás a resposta. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e assine o sininho para receber as notificações. Fique com Deus e até o próximo momento com Emmanuel.